Ríver e Piauí proporcionaram mais uma vez uma disputa digna de uma grande rivalidade do futebol piauiense. Pelo lado do Piauí Esporte Clube, quatro jogadores foram expulsos de campo em confusões que contaram até com a presença da polícia. Pelo lado tricolor, uma expulsão. O Piauí jogou até 30 minutos do segundo tempo com sete jogadores e o Ríver com dez. Prevendo tomar uma goleada, um atleta do Piauí simula a contusão. E o árbitro Leonardo Marques termina a partida pelo fato da equipe Robrunil contar com número insuficiente de atletas em campo. Com a bola rolando, confira como foram os gols da vitória tricolor. 35 minutos, jogada pela esquerda, bola na área do Piauí. E quem toca para o fundo do barbante é o zagueiro do Enxuga Rato, Eduardo. A impressão que se tem é de que Marciana, atacante do Ríver, coloca a bola no fundo do barbante. Mas na suma no do juiz, Eduardo faz para a equipe do Ríver. No placar, Ríver 1, Piauí Esporte Clube 0, gol contra de Eduardo. Segundo tempo, cinco minutos. Bola enfiada na medida para Cássio sacudir a torcida tricolor. Na saída do goleiro Lucas, Cássio marca o segundo do galo. No placar, Ríver 2, Piauí Esporte Clube 0. 25 minutos, Brasinha pela direita. Numa bela infiltração, ele toca para Danilo Goiano, que chuta para o gol. E no rebote, Brasinha coloca a bola no fundo do barbante. Ríver 3, gol de Brasinha, Piauí Esporte Clube 0. Ríver 2, gol de Brasinha, Piauí Esporte Clube 0.